E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo Quando você quer comprar um uniforme no Ultimate Team, o que você faz mais ou menos? Provavelmente você entra no mercado e vê dezenas e dezenas de uniformes, até achar um que você goste, o dois, sei lá E você acaba comprando ele, né? É claro que se você tá vendo um novo uniforme, com certeza você quer achar o mais bonito E comigo pelo menos era assim, né? Não sei se com vocês também eram Mas hoje eu vou resolver o problema de vocês, vou mostrar os 10 uniformes mais bonitos do todo o FIFA 17 Pra você estar utilizando no Ultimate Team Eu peguei uma penca de uniforme, peguei um uniforme pra caramba, peguei uns 30, sei lá E tentei analisar, mas se vocês querem que eu faça uma parte 2, deixa aqui nos comentários É muito importante, deixa aqui nos comentários também, deixa o like Os horários de like eu trago uma parte 2 Com mais uniformes, que nem eu tenho certeza se esses uniformes eram os mais bonitos O corte é muito uniforme lindo lá Que eu peguei o que na minha opinião é os mais bonitos Você pode não achar, mas sem dúvida você tem que gostar de um, cara Se você não gostar de nenhum, né? Então vem, se liga aí nos 10 uniformes É claro, me ajudaria se você já clicasse no like, deixe aí o gostei aí embaixo também Se inscreve no canal, que você não vai se arrepender se tem conteúdo de primeira vinda E vem, se liga aí nos 10 uniformes mais bonitos do FIFA 17 Na 10ª colocação temos o único time seleção nessa lista E é a Holanda com seu belo uniforme azul É bem simples de encontrar, só você é internacional e seleção masculina Que você encontra esse uniforme, é o belo uniforme azul Confere aí Em 9º temos o Huracã, time argentino também da primeira divisão Forme muito bacana, camuflado Então confere aí Em 8º lugar temos o NAN, o time mexicano Eu acho que é assim que se pronuncia o nome É também da primeira divisão E é muito bonito também Tem o logo do time, escudo destacado Então confere aí Em 7º temos o Arsenal Tula Time russo da primeira divisão também Tem um belo uniforme um pouco diferente Confere aí E 6º temos o Isla Krakow Time polonês da primeira divisão também Uniforme muito bacana Um pouco diferente também Muito pouco detalhado Mas mano, esse detalhe faz o forme ser lindo Confere aí Em 5º temos o Dinamo Dresden Time da segunda divisão da Mundo Desligador Você encontra ele na Alemanha No forme meio grenar, camuflado Muito legal Confere aí Música 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 Em 4º temos o time do campeonato da Arábia Saudita Da primeira divisão também Eu não vou conseguir pronunciar esse nome Mas está aí na tela Porque eu acho que é Al-Kadiziavi Não sei Mas é um uniforme bem bonito Que tem um degradê Que parece meio que é um fogo Então confere aí Música E em terceiro temos o time da Arábia Saudita também Que é o Awali Com um uniforme muito bacana Com os efeitos meio diferentes Mas o uniforme é lindo demais Confere aí Música Música Em segundo temos o time da K-League Da Coreia do Sul Da primeira divisão Sangju Sangmu Time lindo Uniforme Então mano Confere aí Música Chegando a primeira colocação Temos um uniforme que eu mano Gostei pra caramba Do New York City Da MLS Cup Que é dos Estados Unidos Da primeira divisão também O uniforme lindo demais Meio azul com laranja E mano Fecha a nossa lista E vem Confere aí Galera esse foi o vídeo Espero de coração Que vocês tenham gostado E se gostou mano Não esqueça de deixar o like Se você não deixou o like até agora Você tá vacilando demais Clica no gostei E também que você viu o vídeo todo E mano Não se inscreveu no canal É o primeiro vídeo que você vê aqui Véi Se inscreve no canal Clica no botãozinho vermelho Aqui embaixo Porque você não vai se arrepender Porque só tem coisa boa Vindo pela frente Vídeo desse estilo Estamos quase chegando Aos 10 mil inscritos A gente vai chegar aos 10 mil Quando chegar aos 10 mil Eu vou fazer um vídeo Respondendo comentários de vocês Respondendo perguntas Então como é que você participa Só deixa uma pergunta aqui embaixo Nos comentários Deixa uma pergunta criativa Sobre o canal E eu vou estar respondendo Um especial de 10 Tem que ser inscrito Então se inscreve Se você não é inscrito E deixa a tua pergunta E esse foi o vídeo galera E é claro Que é a parte 2 Deixa nos comentários Deixa o like também Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau